Então a gente vai falar sobre o Flutter e o que que vem a ser Flutter. Esse aqui sou eu, né? Estou construído aqui na Cobra. Eu trabalho com o Mobile desde 2012. Aqui tem alguns links também, tipo, a gente tem material que eu publico, o projeto só tem em search, esse tipo de coisa. No final da apresentação também vai ter um link para vocês baixarem a apresentação e ter acesso ao material como um todo. No último slide tem o link. Não precisa ficar preocupando e tirar foto ao longo da palestra, não. Bom, mas antes da gente falar o que que é a Flutter, a gente precisa fazer uma... Vamos recapitular o que que... Como a gente... Foi desenvolvimento multiprataforma desde o começo das primeiras abordagens em mobile até o que a gente tem hoje. Então, bom, quando a gente começou a se falar em desenvolvimento multiprataforma pré-mobile, qual que era a grande vantagem? A mobile é uma coisa muito nova, então a gente pode aproveitar o conteúdo, né? Aproveitar o conhecimento que a gente já tem em tecnologias web e aplicar dentro do mobile. Tá? Isso é muito bacana, a gente consegue acelerar os dois meses. Só que essa abordagem, ela tem alguns problemas. Se você pegar todo o seu aplicativo e jogar dentro de um WebView dentro do seu aplicativo. Que é o quê? Primeiro, a gente tem problema de fragmentação. Então, zilhões de celulares diferentes. Tem diferentes versões de JavaScript. Diferentes versões do Chromium. Enfim, de navegadores, de implementações e tipo isso. Acaba com uma fragmentação enorme. Onde você não consegue muito prever o comportamento dessa aplicação. Então, acaba que aquilo que era pra você escrever uma vez e funcionava tão bonitinho em todos os lugares. Acaba que fica virando remendo. Por quê? Ah, beleza. Funciona legal no iOS. Ah, putz. Funciona legal no Android. Arruba aqui um pouquinho. Então, acaba que você tem que escrever e remendar o código muitas vezes. Tem um problema também de que muitas vezes você queria utilizar alguma coisa nativa do SDK. Então, GPS, Bluetooth. Muitas vezes você não tem implementação disso nativa no seu framework. Então, assim... E muitas vezes, pra você implementar por você mesmo, é um trabalho tão grande, uma documentação tão escura que você não consegue navegar com muita facilidade. E acaba atrasando, teoricamente, o ganho que você tinha de se desenvolver no começo. Tem um problema clássico da performance. Que, teoricamente, é um código JavaScript que está sendo interpretado dentro de uma WebView. Dentro da implementação de um SEO. Então, isso traz um problema de performance bem grande nessas primeiras aplicações aí com WebView. E tem também a lentidão na disponibilização de novas sistemas para as plataformas. Então, ah, saiu, por exemplo, na época do Touch ID para o iOS. Até a gente ter uma implementação disso no Ionic, PhoneGap, Cordova. Isso demorava muito. Então, você não conseguia acompanhar a evolução da plataforma. E isso atrasava o desenvolvimento impactável no seu desenvolvimento de negócio em si. Então, esse era o problema. Então, ah, tinha, enfim, uma série de coisas que a gente tinha que lidar aí no meio do caminho que não era tão bacana. E como que isso funcionava? Então, basicamente, o nosso letra aqui, escrito em JavaScript. A gente, tipo, a parte de UI. A gente plugava em cima de uma WebView. que aí ela em si via eventos de tokens, esse tipo de coisa, desenhava no Canvas e tinha todo esse caminho aqui. E quando você precisava mexer com alguma coisa, algum serviço do sistema, você tinha que passar por uma ponte que, muitas vezes, era fornecida pela própria desenvolvedora do framework. Mas, quando não tinha, era muito custoso você implementar a sua própria fonte. Então, você não tinha acesso direto na hardware, etc, todo esse tipo de coisa. Bom, depois surgiu uma outra abordagem, que acho que essa é a mais popular que a gente tem hoje em dia, que são os transpilers. O que que é isso? É ele converter código fonte pra código fonte. Como assim? Então, eu tenho ali, por exemplo, NativeScript, tem o Xamarin, React Native, onde eu transformo o código fonte em código fonte. Quando ele fala, por exemplo, React Native é nativo, é porque ele é nativo. Você pega o seu código JavaScript, aquilo vai se transformar num widget nativo da plataforma. Isso, a gente resolve, em boa parte, a parte de performance. Porque, na verdade, aquilo que tá sendo desenhado na tela é o toolkit nativo da plataforma, do Android, do iOS, que seja. Só que, frequentemente, existe a necessidade da gente lidar diretamente com o código nativo. Então, às vezes você pega o aplicativo React Native e você acaba tendo que codar Android nativo, iOS nativo, por limitações do framework ou porque alguma coisa não tem uma performance tão legal e você tem que contornar. Então, assim, a abordagem pra resolver o desempenho é você precisar, o mínimo possível, fazer essa passagem pela bridge do JavaScript pro nativo. A ideia é você jogar sempre pro nativo e evitar o seu código JavaScript. E tem o lance também de que algumas abstrações, elas nem sempre funcionam bem pra todas as plataformas. E acaba virando novamente o write-ons fix everywhere. Então, tipo, mesmo pra quem já tem alguma experiência em mobile e vai me aprender em React Native, acaba que é um choque de paradigma. Ele funciona de uma forma muito diferente dos toolkit nativos. Então, você acaba tendo, primeiro, uma curva de aprendizado grande. Quando vem uma pessoa de web que tem experiência, por exemplo, no React e vai rodar no React Native, acaba que não tem também conceito de abstração nativo ali também e acaba que, enfim, não é tão liso rodar de lado pro outro. Quando você precisa otimizar alguma coisa por questão de desempenho, enfim, ou algum acesso nativo pra plataforma. E o que acontece aqui? Então, você tem o JavaScript, você tem a ponte aqui que vai fazer a transpilação e isso bate direto nos widgets da plataforma, do toolkit Apple ou Android que seja, e eles lidam então com canvas, tokens, esse tipo de coisa. E também, essa mesma bridge, ela passa por cima de acesso nativo a algumas companhias de plataforma, GPS, câmera, esse tipo de coisa. E aí, então, vem o Flutter. Como que funciona o Flutter? Por que o Flutter, ele é um pouco diferente? Porque ele é uma engine. Como assim ele é uma engine? Provavelmente, todo mundo já jogou com um jogo de celular, né, na vida. Os jogos de celular, às vezes, não são codados, por exemplo, pra iOS, pra Android, pra Playstation, pra Xbox, pra PC. Quase sempre eles utilizam uma engine ali. Então, ou seja, você tem as abstrações, seu código é escrito ali em uma linguagem, sei lá, pensando no Unity, por exemplo. C Sharp ou JavaScript, se eu não me engano. E aí, você tem, teoricamente, a engine que ela sabe se comunicar com cada um dos sistemas operacionais diferentes, certo? É uma implementação muito eficiente e que, tipo, garante o desempenho das plataformas utilizando recursos do SEO como GPU, threads, esse tipo de coisa. E você não tem problema de desempenho e você, teoricamente, tem o benefício da multi-plataforma. E aí, a ideia do Flutter é o quê? E se a gente criasse uma engine pra, em vez de codar jogos, a gente codar apps? Então, ele é, teoricamente, uma camada de baixo, implementada em C++, que vai fazer esse papel de uma engine pra criar aplicativo. E aí, com isso, ele não utiliza o toolkit da plataforma, ele tem o seu próprio toolkit. Então, teoricamente, como a gente tem, sei lá, React Native, Xamarin, se plugam nos widgets do Android, nos widgets do iOS, o Flutter, ele tira isso e ele se pluga mais no baixo nível ali, nas APIs mais inferiores do sistema operacional. E aí, com isso, ele tem acesso direto a gráficos, som e várias outras coisas, sem ter os trade-offs de transpilação, de ter que fazer a transferência de uma linguagem pra outra. Os binários, eles são otimizados pra cada plataforma. Então, de fato, você compila o aplicativo. Então, por exemplo, no Android, isso vira um .so. Então, ele tá compilado pra aquele processador específico, então ele não tem problema de desempenho. E aí, como que fica isso? Então, você tem aqui o seu código nativo. A parte de widgets, renderização, esse tipo de coisa, fica dentro do Flutter. E aí, o Flutter, ele se pluga direto no Canvas e no nível mais baixo do .so. E quando você precisa lidar com a parte de serviços nativos, ele tem uma parte que ele chama de Platform Channels, que é uma forma muito eficiente de você estar comunicando com o código e com o recurso nativo do .so. Porque é uma camada bem fina e isso é mais mais. Também não sofre os problemas de desempenho que você tem, por exemplo, com React Native. Certo? E aí, só recapitulando esse começo de conversa, tem dois artigos bem interessantes que eu recomendo que vocês leiam. Que é o primeiro, que é sobre diferentes abordagens para aplicativos para as plataformas, que inclusive é do Internascimento. Você se conhece, ele também já falou uma vez aqui no GNG. É um artigo bem legal dele. E tem também esse aqui, o que é revolucionário sobre o Flutter. Então, você consegue também ver qual foi o mindset do Flutter. O Flutter foi legal porque ele surgiu dentro do Google com o pessoal do Chrome. e eles queriam resolver problemas de desempenho. Ele falou assim, vamos fazer um exercício da gente tirar, teoricamente, tudo que não é necessário do nosso pipeline. Eles foram tirando, tirando, tirando. A hora que eles pararam e olharam e falaram, putz, a gente tem um negócio que não tem nada a ver com o Web. Acho que vale a pena utilizar. Então, o Flutter surgiu assim, surgiu de um projeto da parte Web do Google. Então, o que o Flutter é? Ele é um toolkit para a criação de aplicativos de forma muito rápida e multi-plataforma. Inicialmente, Android e iOS é porque tem um asterisco. Por que um asterisco? Porque ele já suporta também o Fuxia, que teoricamente é o SEO experimental do Google. Então, os seus aplicativos inscritos com o Flutter já rodam nesse novo SEO. E ele já tem alguns barns que ainda não estão estáveis, mas para rodar também o mesmo aplicativo em Windows, Linux e macOS. Então, teoricamente, você vai também pegar o mesmo código e ter o seu app nativo das plataformas ali. Ele é open source, atualmente em beta. Apesar de estar em beta, a gente já tem aplicativos em produção, como o Flutter. Qual é a criação, então, de interfaces? Eles chamam de balance e performáticas. Performáticas por quê? Porque é um código, de fato, compilado. Um código muito próximo do circuito de hardware. E também ele tem uma implementação bem rica da parte de toolkits, material design, de toolkits nativos de iOS também, a parte de animações. Inclusive, eu como desenvolvedor Android, quando eu olhei algumas APIs do Flutter, fiquei até com inveja. Porque são coisas que no Android é muito difícil de implementar e no Flutter você faz com duas linhas. Aí você, meu, por que você não está indo errado no Android também? Mas enfim, e tem também a possibilidade de interoperabilidade com o código pré-existente. Apesar de eu, particularmente, ter pegado sempre feedbacks ruins dessa abordagem híbrida. Seja em Flutter, seja em qualquer coisa. Você tem um aplicativo nativo. Ah não, vamos encaixar um pouco de React nisso no meio. É muito problemático e a maioria das empresas que eu vejo, elas acabam em algum momento volto atrás dessa abordagem. Acho que talvez, começando o aplicativo inteiramente em Flutter, React nate, o que seja, funciona. Agora você tinha até um aplicativo nativo. Você querer enfiar ali no meio, parece que as expensas que eu tenho visto não são muito bacanas. Mas enfim, tem essa possibilidade de você escrever tranquilamente parte do aplicativo em Flutter. E uma coisa bacana também é que o Flutter, ele é um cliente de primeira classe do Firebase. Então, todas as APIs do Firebase, elas são desenvolvidas para Android, iOS, Web, Unity e agora também para Flutter. Então, a parte de autenticação, a parte do UATAM da Database, a parte do Outlet Storage, tudo isso você já tem implementado para Flutter do Firebase também. E qual que serão, teoricamente, as aplicações do Flutter quando você está pensando em utilizar? Então, para desenvolvimento de aplicativos em si, ele tem uma baixa curva de aprendizado, tem uma velocidade de desenvolvimento bem bacana. Ele tem, por exemplo, Hot Reload. Então, você está colocando o seu aplicativo, você não precisa compilar ele de novo para rodar no device regulador. Você consegue editar e você salva e ele já altera dentro do device. Dá uma dinamicidade bem maior quando está implementando a interface. Para a parte de prototipação também, isso eu acho que, hoje, o mais bacana que está utilizando o Flutter é para fazer prototipação rápida. Muitas vezes você quer, ah, eu quero testar na mão de um usuário uma ideia de aplicativo, alguma coisa do tipo. Ah, mas ele pode ter Android e ele pode ter iOS. Você consegue codar em Flutter e você já tem aquilo ali implementado, inclusive com algumas particularidades. Ele consegue detectar a plataforma, por exemplo, algumas convenções como o título do Android, geralmente alinhado à esquerda, o iOS descentralizado, ele já faz isso automático. Ah, geralmente o Android tem botão de back button, o iOS não tem. Ah, isso ele já implementa. Geralmente o iOS, quando você quer voltar em uma tela, você dá um swipe e você puxa a tela de volta. Ah, beleza, ele implementa isso no iOS e não implementa no Android. Ah, no iOS geralmente é uma setinha cortada, você tem só a ponta da seta. No Android é a seta completa. Ele consegue fazer alguns tipos de diferenciação também específicas para uma plataforma ou para outra. Inclusive, no caso do iPhone X, que a gente tem o Note lá em cima, aquele cortezinho, ele também já detecta e consegue fazer uma diferenciação sem você fazer nada. E para design também. Tem até uma frase do pessoal no I.O. que fala como a equipe de design aprendeu a codar totalmente em Flutter para poder fazer seus próprios protótipos de uma forma bem rápida. E aqui alguns exemplos também de aplicativos que usam em Flutter. Todos eles são open-source. Então, se você entrar no repositório do Flutter, você tem todas as implementações disso aqui. Então, assim, a gente percebe que tem bastante coisa de animação, bastante complexa, com elementos, o fundo que se mexe. Enfim, é bem rico mesmo as interfaces construídas com o Flutter. E a gente consegue ver também no repositório que são relativamente simples de implementar esse tipo de comportamento com o Flutter. Então, como que é stack? Então, a gente tem aqui embaixo as rendas que a gente escreve e se cubra. Então, Skia, no caso do Android. No I.O.S., no Mac, ele colocava em cima do OpenGL que, acho que ontem na WWDC, foi falado que o OpenGL vai ser deprecated, marcado como deprecated, isso não deve migrar para o Metal, se não me engano, que é o framework novo da Apple. E aí, o pessoal do Flutter falou que eles já estavam começando a implementação disso, só vai ser acelerado provavelmente, mas eles continuam dando suporte normalmente. E aí, então, você tem a implementação do Material, aqui em cima. Cupertino é o toolkit de, não só de ícones, mas, na verdade, de elementos de interface do I.O.S. Tem as faixas de widget, rendemização, a parte de animação, gestos, enfim, esse tipo de coisa. E a linguagem, que é o Dart. Aí você vai falar, putz, Dart, né? Dart que dá aquela... Ela estava indo tão bonito até agora, né? Mas, assim, o Dart não é tão ruim, não. Ele é muito familiar, na verdade, com as linguagens que a gente já conhece. Então, ele é uma linguagem da família do C-like que a gente fala, né? Então, ele parece com C, ele parece com C++, ele parece com Java, parece com C Sharp. Ele segue, né? Essa é a mesma condição. Você consegue ler o código Dart muito fácil, e você já tem conhecimento de alguma dessas linguagens. É uma linguagem que já tem excelência de produção também, então já é ultimamente utilizada entre vários outros produtos do Google. Ele compra nativamente para ARM e para a X86. Então, a frequência de suporte, todo o range de devices mobile. E também transfira para JavaScript. Então, também tem... apesar de não ser muito utilizado, tem um toolkit de Dart para estar utilizando para a web também. Tem uma standard library bastante vasta. Então, desde a parte de assinconismo, operações de string, collections, enfim... Tem várias coisas que já estão na support library. Então, muito provavelmente, para todas as tarefas comuns que você tem, você consegue utilizar sem ter que utilizar nenhuma biblioteca externa. E a gente tem a versão 2 também, que foi integrada recentemente dentro do Flutter. E a versão 2, ela tem várias... Ela foi uma reestrutura da linguagem, primeiro, para priorizar desempenho e também para dar uma modernizada na API. Então, por exemplo, a Neo passou a ser opcional, a Constante passou a ser opcional... Tem uma série de coisas também que melhoraram deixar a linguagem mais legítima. Então, tem um Dart, sem medo, sem preconceito. Vamos seguir em frente. E aí, uma coisa bem legal do Flutter é que ele já tem um Tool bem completo. Então, quando você instala ele, passa a ter o comando do Flutter. E aí você tem, por exemplo, o Doctor. O Flutter Doctor, ele vai verificar todo o seu ambiente para ver se está tudo instalado direitinho. Então, ele fala, olha, faltou instalar outra coisa. Ah, o plugin não está instalado. Não sei o que, está precisando baixar. Então, ele já faz para você detectar. Ah, faltou aceitar a licença do SDK do Android, esse tipo de coisa, ele consegue detectar. O Flutter Upgrade, ele vai atualizar o seu Tooling para a versão mais recente. Atualmente, a gente tem que estar no Beta 3.2, ou alguma coisa desse tipo. Uma coisa bacana também, é que o Flutter, ele já está complementando... Quer dizer, acho que das bibliotecas que a gente implementa o Matur Design, ele é a que está mais avançada hoje. Inclusive, tem vários elementos aqui no Matur Design, o novo, né? Dois, só não está chamando de dois, mas que já estão implementados no Clutter, ainda não estão implementados no Android, iOS, web, esse tipo de coisa. Flutter Packages, para você atualizar dependências do projeto. Flutter Format, para você formatar o código, ele tem um formatador de código de linha de comando. Flutter, ele tem um limper também, o Flutter Analyze, e o Flutter Runs, que você está executando ele no device, tem um laboratório e coisas do tipo. E, no Android, a gente tem o build.gradle, onde a gente, geralmente, configura dependência de coisa. No Flutter, a gente tem um arquivo que chama Flubstack, .yaml, onde você descreve algumas coisas, coloca dependências, então, tipo, ah, eu dependo do Flutter, ah, meu aplicativo está no Matur Design. Deu um true aqui, você já passa a ter acesso a todas as bibliotecas do Matur Design, ícones, animações, o kit, enfim, tudo, já passa a ser disponível no seu projeto. E, ah, eu quero adicionar uma dependência a mais, é só vir aqui adicionar também com a versão, tranquilamente, que você já, já tem acesso a isso. A parte de tooling também, ele já tem plugins, é, entregados tanto para o IntelliJ quanto para o Android Studio, e tem também um plugin oficial para o VS Code. Então, para quem, tipo, ah, não, gosta de usar IDE, prefere o editor, dá para usar também. Ah, não, gosto de IDE, quero ter tudo ali dentro e tal, também tem com debugging, autocomplete, sintaxe de, sintaxe skylight, esse tipo de coisa, já está incluído. E, a parte do hot reload, que é uma coisa bem bacana, então, por exemplo, eu consigo vir aqui, ah, quero mudar o string, dei string, atualizei, ela já vem aqui e atualiza no aplicativo. Ah, eu quero mudar a lógica de um método. Então, ao invés de incrementar, eu quero decrementar o contador. Venho, altero, putz, já está funcionando. O contador já passou agora, ah, decrementar em vez de incrementar. E aí, ele mantém o estado da aplicação quando ele está, é, quando você está fazendo um hot load. Então, você não perde os dados do estado da sua aplicação durante o movimento. Aí tem a parte de erros de runtime. Então, quando o aplicativo, opa, deu um crash ou ele não compilou e você deu um hot load, ele mostra isso aqui. Na verdade, é o stack trace do erro. Aí você fala assim, nossa, mas meu usuário vai ver isso aqui quando eu crescer meu app? Não, não. Ele cresce mesmo, geralmente. Você não vai me mostrar isso aqui do seu usuário. É, e na parte do toolkit de UI, então, a gente tem a implementação do material design. Inclusive, o Flutter já aparece aqui como implementação oficial, além de Android iOS Web. O Flutter já está aqui. Tudo bem, bem bacana. E ele traz todo o toolkit ali que a gente tem. Então, Code Action Button, Pickers, Navigation Drawer, enfim. A gente tem toda... Inclusive, alguns elementos que a gente não tem implementação no Android, como por exemplo Steppers. Você já viu esse tipo de componente, quando você vai criar tipo um tutorialzinho. Ah, não. Tem que fazer isso, depois isso, depois isso. A gente não tem isso implementado no Android nativamente, na design library. Nos outros, você já tem isso pronto também. Enfim, é meio triste, mas beleza. E aí tem, enfim, uma parte de widgets bem vasta também que a gente já está utilizando. E os layouts, eles são locais. Então, assim, os widgets são autocontidos. Então, ele não se preocupa com quem está em cima dele, com o pai dele. Ele se preocupa sempre ele para baixo. Então, por exemplo, eu quero centralizar um texto. O texto não necessariamente tem que saber que ele tem que ser centralizado. É um texto. Ele é contido. Então, ah, eu quero centralizar um texto. Então, eu crio o widget center e depois dele, o child dele vai ser um text. Então, beleza. Isso aqui centralizei um texto. E aí, né? No Dart 2, no caso, você não precisa nem colocar o Neo. Porque ele fica bem direto também essa implementação. Muita gente não gosta muito. Principalmente, quem está com o Android e editar XML, fica meio assim, putz, né? Eu tenho que codar toda a minha interface. Enfim, você consegue composizar e não fica tão bagunçado. Mas, de fato, quando você está começando, é muito comum você ver aqueles layouts de Paduken, né? Que ele vai... A orientação infinita, na verdade, depois volta. Mas, enfim, depois você se acostuma. Não é tão ruim isso, não. E aí, a gente tem, basicamente, dois tipos aqui de widget. O stateless widget e o stateful widget. Qual que é a diferença? Então, o stateless widget é um widget que vai ser desenhado uma vez. Acabou. Desenhou. Acabou. Então, você vai criar uma classe. Olha só como eu falei que ele parece muito com Java C Sharp e essas linguagens que se like assim. Não é nada muito diferente, não. Então, o class MyWidget extends stateless widget. Aí, você vai ter que só implementar um método que chama Build, que vai devolver o widget. Pronto. É, basicamente, só isso. Quando você vai criar um stateful widget, você vai devolver, na verdade, um estado de um widget. Então, você, geralmente, coloca aqui. Ah, tem um widget que vai chamar MyWidget. Aqui é a classe. Extende stateful widget e devolve um state dessa classe. E aí, o que é esse state? O state, geralmente, você implementa ele geralmente. E aí, quando você tem um state, você tem um método setState. O que o setState faz? Ele fala para o toolkit do Flutter para ele redesenhar aquele componente. Então, o que eu chamei o setState é porque eu preciso atualizar os valores dos meus atributos. Redesenha esse widget. Então, por exemplo, criei um contador, incrementei mais um. Eu seto o valor do contador e mando o widget desenha você mesmo de novo. E ele faz isso de uma forma muito eficiente. Então, por exemplo, aqui, olha. Ele selecionou o contador. Chegou o setState. Então, ele vai executar o bloco e depois vai redesenhar o widget com os valores atualizados. Certo? E aí, depois, a gente faz um padrão. Ah, uma coisa interessante também é que a gente tem a notação de private, basicamente, é você colocar o underline antes. Então, isso já faz com que eu atributo a classe que seja via private aquele arquivo. Então, em vez de stageWidget, você coloca mais um. Que é a classe que a gente criou que mantém esse estado. E aí, ele também tem... Enfim, se o seu método devolve uma linha só, você pode também fazer a declaração inline. Fica bem enxudo, assim, o seu código. Navegação. Como que é a parte da navegação dentro do... Dentro do Flutter. Geralmente, quando a gente está implementando um aplicativo, a gente tende a utilizar o Material App. Que ele vai fazer essa implementação do Material Design para o seu aplicativo como um todo. Enfim, fazendo as especificidades do iOS e do Android. E aí, geralmente, você tem... Primeiro, você fala quem que é a sua home. Então, por exemplo, aqui tem uma home screen. Então, a minha home screen vai ser. Você vai abrir e vai carregar esse primeiro widget. E você tem também o que a gente chama de rotas. Como assim, rotas? Você vai falar, olha, quando eu bater numa URL como se fosse barra home, você me devolve uma home screen. Ah, quando eu bater na details, você passa na details screen. Você consegue, então, criar um padrão de URLs e você fazer esse tipo de navegação via URL. E aí, depois, para você navegar, o que você faz? Você tem uma classe que chama navigator. Então, pushNamed, navega para o barra details. Beleza. Ele já vai olhar a nossa foto e vai ver. Ah, quem que é o widget para o details? Ah, esse aqui. Então, ele navega para cá. Ou, por exemplo, eu preciso parametrizar. Preciso mandar um parametro de uma tela para a outra. Você pode também chamar o método push e aí você passa a implementação dessa classe. Então, eu posso criar ela aqui e já citar alguns valores de estado nela, esse tipo de coisa. E só chamar o touch. Ah, eu quero voltar na minha navegação. Eu quero pegar a tela e voltar para a tela de trás que eu tinha mandado. Você consegue chamar essa pop e acabou. Esse context, ele é um objeto que ele vem sempre na construção do widget. Como se a gente voltar aqui, tem um build context aqui. Aqui também, build. Você sempre tem esse objeto que ele consegue controlar todo o ambiente do Flutter. Tá. E aí, eu preciso então lidar com código nativo. Preciso implementar alguma coisa que o meu aplicativo, sei lá, tem que lidar com câmera, tem que lidar com nível de bateria e é uma implementação específica do meu SEO. Como é que eu faço para implementar, de fato, essa lógica diferente para o Android iOS? Através de Platform Channel. Então, o que é isso? É uma camadinha de comunicação, então, que permite que o seu aplicativo Flutter se comunique com código nativo. Seja Swift, Kotlin, Java, o que é que você tem, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, vamos supor que no Android eu quero pegar o nível de bateria. Então, eu criei aqui um canal, né, que eu posso ativar no canal. Criei um activity que estende o Flutter Activity ou, se tiver conta no iOS, que estende e tem o Flutter View Controller também. E aí, registro essa activity aqui. Então, Generate, Plug and Refuse Resistance. E aí, tem o método Channel que eu consigo passar aqui um callback para ele. Então, por exemplo, eu quero saber o nível da bateria. Então, eu nomeei esse método, né. Então, tipo, sempre que o Flutter chamar, ele vai cair aqui. Então, eu verifiquei se o método que ele pediu é o GetBetteredLevel. Aí, beleza. Fiz a minha lógica aqui, não sei o quê. Consegui passar sucesso, falha, esse tipo de coisa como callback para ele. E aí, lá no Flutter, o que eu faço? Eu só pego e chamo aqui, ó. Então, eu vou colocar a Platform Invoke Method passando aquela mesma string que eu coloquei aqui. Então, eu consigo fazer essa comunicação com alguma lógica, alguma coisa do tipo nativa e jogar para o Flutter sem problema nenhum de performance. Aí, o interessante aqui é só você não ter, de fato, a mesma interface, tanto no Android quanto no iOS, para você não ter problema de... Ah, mas, como se tem uma fórmula no iOS, o Flutter vai capotar nesse meio do caminho. Enfim, alguns links também. E depois a gente vai fazer um live coding rapidinho também, só para vocês verem como que é o Flutter. Então, tem links aqui, outros vídeos também. Então, o Flutter, para quem já desenvolve o web, para quem já desenvolve Android, para quem já desenvolve GetNative e também para quem desenvolve iOS, já tem também alguns guias que fazem algumas analogias de como que é o desenvolvimento de uma plataforma, como que é o desenvolvimento de outra plataforma. Então, você consegue entender já pegando e aproveitando alguma experiência prévia que você venha a ter. E aqui, alguns vídeos legais também. Tem o Water Flutter, single code base, 2 apps do Flutter e Firebase. Aqui também, essa é uma apresentação bem legal que fala sobre o Hamilton app, que foi o primeiro grande showcase do Flutter em produção. Não sei se você conhece, o Hamilton é um musical dos Estados Unidos que é extremamente concorrido. Sei lá, se eu quero comprar um ingresso para hoje, vou te comprar para daqui a um ano, quase. Então, assim, eles criaram esse app deles utilizando Firebase e Flutter. Então, essa palestra aqui é bem legal que conta como foi a experiência deles. E tem também uma entrevista como que o Dart e o Flutter trabalham juntos. Aqui tem os slides, então, speakerdeck.com.br Tem esses slides lá para vocês olhar. Então, vamos dar uma olhadinha rápida. Então, faz como que o Flutter está fazendo como se vocês veem aí, né? Então, assim, esse aqui é um projeto novo em Flutter. Então, tipo, se der um salve, depois vai aparecer isso aqui, que é exatamente aquele aplicativo do contador. Então, eu venho aqui e vou selecionar que eu tenho que mudar esse modulo do Android. Vou mudar aqui. Então, assim, a primeira vez que eles acertarem, de fato, vai ser um build normal de Android. Um build de Android OS e vai demorar um pouquinho mesmo, na boa. Só uma coisa, deixa eu usar ideia branca só para apresentar. Eu não coloco uma ideia branca. Eu sou contra, sou contra. Então, assim, o primeiro build não tem... Depois que o código está no meu device, aí que a magia funciona. Esperando a gente mudar aqui. Aí é Android, né? Isso que a gente já conhece. Aí, rodou. Então, beleza. Então, aqui rodou o aplicativo de Flutter. Então, você vê que tem a implementação do mature design bem bacana. Aqui ele vai mostrar também como está a hierarquia das suas views, né? Então, com o Android a gente consegue dar um inspect também e o cast de transformação. Aqui se eu dou, ela já tem um ataque na mão. E aí, então, eu tenho aqui só entendendo o código. Então, tem o método main, como qualquer uma designação, o Dart também tem. Onde eu vou chamar o método RunApp e passar uma implementação de widget. No Flutter, tudo é um widget, certo? Então, eu criei aqui o primeiro widget, que é um MaterialApp. Então, eu chamei aqui de FlutterDemo, que isso aqui vai ser o nome do aplicativo do ícone que vai ser instalado ali. Eu passei a partir de temas, então, coloquei aqui azul, mas se eu quiser... Opa! Que tão idioma. É sempre assim, né? É, agora vai ser. Então, aqui, eu quero mudar para... Por exemplo, já tem as coisas do mature design aqui. Então, em vez de blue... Ah, eu quero... sei lá, green. Aí, eu venho aqui... Hotload... Uh! Mudou. Ah, eu quero... Colocar a cor de acentuação, né? Que eu coloquei uma cor só para tudo. Ah, não. AscentColor, eu quero, na verdade... Color. É... Tinha até plantação mature design aqui com as cores de acentuação. Então, é... Quero mudar aqui. Salvei. Opa, agora pronto. Já é amarelo aqui. Ah, não. Amarelo... Não gostei desse Amber. Quero... Vermelho. Pronto. Vermelho. E ele já pega a acentuação também. Já... Ah, é dark, é light, esse tipo de coisa. E aqui, ó... Por exemplo, ele falou assim, ó... Você... Apergou o botão... Tantas vezes. Ah, eu acho que esse... Esqueci... 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 Que esse texto aqui... Ele tá pequeno. Olha, tem um text aqui... Ah, eu quero mudar o... 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 O estilo dele. Beleza. Então, o próprio style. Aí... Tint. Ó... Context. Text. Tint. Ah, eu quero colocar... Eh... Button, por exemplo. Salvei. Ó... Já mudou. A funerita. Não é uma coisa praticamente, né? Vou colocar aqui... Title. Fecheu. Beleza. Ah... Peguei o botão... Uma, duas, três vezes. Quatro, cinco. Ah... Quero... Não quero mais. Quero aquele decremente. Vem aqui... Chamei o setState, porque ele tá guardando o estado, né? Então... Salvei. Opa... Atualizou. Agora o botão passa a decrementar. E o negócio bacana é que eu tenho essa classe, scaffold, Que ela tem a implementação básica de vários itens do Mature Designs. Então, por exemplo... É muito comum na tela do Mature Designs eu ter uma FBAR, certo? Então ele já tem aqui no FBAR. O que mais? Eu posso ter um... NavigationDrawler. Ah... Eu quero NavigationDrawler inverso, né? EndDrawler. Eu posso passar aqui. Fluxion, ActionButton, Animator. Ah... Eu quero... Igual do NavigationBar também. É bem comum ter um objectivo material. Consigo também aqui repassar a implementação. Então eu tenho vários... Ah... Eu quero colocar um ícone. Eu tenho também na parte de ícones aqui, ó... Todos os ícones do Mature Designs que eu tô utilizando. Até com o Compreview aqui em cima. Ah... Eu quero... AccountD. Salvei e me dou um ícone aqui também. Então assim... Ele já tem toda a implementação do Mature Designs. Feito por você. Com as diferenciadoras de plataforma também. Então... Ah... Se no iOS deve funcionar de uma forma ou de outra. Isso já tá implementado muito pouquinho. É... O Flutter hoje tá na versão 0.4.4. A ideia deles é que a gente tenha um Flutter estável. Na verdade ele já é considerado estável, mas... 1.0. Até o ano que vem. E o que que tá faltando? Tá faltando implementar... Basicamente... Uma parte do toolkit de iOS. Inclusive eles fizeram um teste bem legal que eles... É... O iOS ele tem uma parte de transparência. Esse tipo de coisa que geralmente é bem pesado quando a gente vai rodar. Eles fizeram o teste de rodar toda essa UI do iOS 11 no Android 4.1. E assim... Rodando a 60 fps. Sem gaso. Sem nada. É estável? Não... Não totalmente. Devo ir lá no aplicativo? Talvez. É... Pô... Você faz isso aí depois... Talvez... Acho que vale experimentar. É uma ferramenta excelente pra fazer cotidifação. Rápida. Pra você... Ah... Quero fazer um projeto pessoal. E queria fazer um Android iOS. Talvez vale a pena você dar uma olhada nisso aqui. O Tune tá bem legal. Não sei se é uma tecnologia que vai virar. Pode ser que vire. Pode ser que não. Mas eu acho que é alguma coisa pra dar uma olhadinha. Certo? Deixa eu só voltar aqui na apresentação pra vocês pegarem aqui. Então... Nesse link aqui tem a apresentação. Tem os meus contatos também. É... E acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, queira perguntar sobre o Flutter aí. Ou sobre Android, ou sobre TW, ou sobre vagas, ou qualquer coisa, pode ir. A questão de modificação de código, o teste talvez seja o... Teste? É... Vamos lá. O teste é mais fácil de coisa. É... O teste... Qual que é a vontade? Historicamente a gente tem problema no Android especificamente, que é... No iOS também. A inconsistência de ambas de runtime. Então no iOS a gente tem um simulador. Então quando você lava um simulador, na verdade ele tá utilizando o próprio Mac por trás, em vez de utilizar o... Enfim... O runtime do... Do device. Inclusive você tem que compilar de novo o aplicativo pra lá. No caso do... Do Android, a gente tem problema de que... Soldar do emulador com Android no device é um teste muito mais... Custoso. Teoricamente com o Dart, você tem a mesma implementação da venda do Dart. No Windows, no Mac, no Linux, o que seja. É a mesma implementação que tem no device. Então você tem uma garantia de código muito próxima. Então você tem bibliotecas de teste, de assertão, de testar o ID, de coisa completo. Na parte de ofuscação de código, é... Basicamente você vai utilizar qualquer ferramenta de ofuscação de código nativo. Porque na verdade o seu aplicativo ele vai gerar um .so. Ele é compilado ali. Ali. Então ele vai gerar código de máquina específico pra ARM, chibretomia, o que seja. Então você vai utilizar, às vezes, claramente se utilizar. Tipo... ProGuard... ProGuard não. ProGuard ele não ofusca, por exemplo, o código nativo. Mas, sei lá, um DexGuard ou alguma coisa desse tipo. É um código compilado. Porque eu ofusca da mesma forma. Mas eles chegam a gerar um APK, ou seja? Eles geram um APK que você vai ter um activity de entrada. E um .sco que vai ser carregado pra ali. Você tem uma frontal activity. Aí... Enfim. A não ser que esse aplicativo seja híbrido, né? Uma parte nativa, uma parte flutter. Aí... Enfim. Mas é... Teoricamente não tem muita diferença não. Com potencial por arquitetura. Isso. Teoricamente no Google a gente resolveu na época também. Agora, tipo, esse Hello World aí tem quantos mega? Esse Hello World, a versão de debug aqui tem 30 mega. A versão de release ela tem 9 mega. É. É. O release do Android tem 3, eu acho, no Android. Oi? O release do Android tem 3, né? Não, pô. É só um mega. É tipo, nem um mega. Ah, você tá pensando tipo... Android, Android. Android, Android, Android. Depende. A Sport Library, não ofuscado, uns 2, 3 megas. O ProWord passado é um mega. É. O ProWord passado é um mega no nosso escape. É. Ele pegou as UI lá do Android, jogou fora e fez as deles. Sim. Então ele reproduziu igualmente pro iOS pro Android. Isso. Teoricamente você não tem problema da fragmentação. Então ele tem que manter a consistência. Talvez o pod codão de todas as plataformas. Leads de serviços. Serviços? Tipo, um SDK, um banco de dados da AWS ou até o próprio Firebase. Você... Você pode implementar... Vamos supor. Ele tem... Uma... 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 e fazer o byte. É sempre um fallback normal. Você aproveita bastante também do Dart, né? Sim. É, então, por exemplo, parte de HTTP, assincronismo, sei lá, tarefas comuns, câmera, GPS, tipo de coisa, assim, já tem pronto. Então, é... você... É raro você ter que implementar alguma coisa. Ah, é uma solução proprietária uma SDK específica, você pode utilizar o Platform Channel e fazer a comunicação do Prunter com código nativo. É, esse cara foi? Foi? Eu acho que sim. Quer ver? É... Firebase... Aqui, ó, Firebase é de modo. Tá implementado também. E, assim, todas essas implementações do Firebase e as ferramentas Google, elas são implementadas pelo time do Google mesmo. Eles mantêm várias bibliotecas. Class Library? Como assim? Serão classes compartilhadas em módulos e criam as frentes, igual a Android e iOS? É uma... É... Teoricamente, você pode criar o seu pacotinho também compartilhado da mesma forma. Não tem muito segredo, não. E se você tiver que lidar com código nativo, aí você implementa Android e iOS e cria a sua administração em cima. É bem tranquilo. E as permissões? Como é que fica? Ele gera em si isso aí também. Tem como você entender a Android? Como muda, como trata isso? Não, não. Tipo, ele... Você acaba sendo as permissões do Android? Sim, sendo Android, sendo iOS... Ah, eu quero mandar coisa pra você no iOS. Ele lida também da mesma forma. Não precisa ir pro nativo, não. Oi? Não precisa ir pro nativo. Não, não. Esses times comuns, ele já tem o... O Note... Eles falaram que... Eles pretendem sempre seguir muito o próximo da plataforma. Então, por exemplo, tem uma grande preocupação hoje no pessoal que trabalha no React Native, que é o lance do Target. Teoricamente, o Android, o roleplay, a partir de agosto, ele vai parar de aceitar aplicativos que não tem um Target 26 ou mais. E o React ainda é 23. O React Native ainda é 23. Aí, tipo... O Flutter falou assim, não. A gente vai garantir que a gente vai estar sempre olhando a última, o mais próximo de sair, assim. Então, é tipo, bem grande envolvendo... O que eu tenho a gente do Google, entendeu? É... Eu tive uma olhadinha no dado de SYNC. E eu vi muita coisa que é explorar SYNC e eles param de forma síntrona pra... Esperar muito ao breve. Eu não... Eu... Eu não vi, tipo... Cânceram sem pisar na ATP pra mim. Eu não vi o... Sabe? Eu não vi o... Disposmo. Sim. E... Você chegou a dar uma olhada nisso de coisa? É... No mesmo momento que eu vi... Eu te prego que a gente vai ver... Assim... Eu não vi a um... Tô precisando de inscrição pra os usuários saírem do app. Sim. Eu não vi isso. É, não... Na verdade, eu utilizo pra boa parte das inscrições a parte do... Do Assym Pro Reef, que é o pacote do Dart e... Assym. E é assim... Muito parecido com a parte de Assym Pro Reef, no JavaScript, por exemplo. Assym Pro Reef. E você pode dar um... Cancelar a lista dele. Mas, basicamente, o código Assym Pro, ele tem a cara de símplo mesmo ali. Eu não tinha visto, né? Eu fiquei curioso. Eu queria dar isso. Beleza? Bom, se vocês querem depois estar conversando... Enfim, tem os meus contatos também. Então fique à vontade aí pra conversar sobre Dart, Android, Cocklin, Paribas e qualquer coisa relacionada aí. Valeu, gente. Obrigado.